Olá, meus amores! Tudo bom com vocês? Eu espero muito que sim! Bom, no vídeo de hoje, galera, temos aí um vídeo muito nostálgico. Bem tenso, no caso, tenso pra mim, porque pra vocês vai ser super engraçado. Mas, né, como vocês leram aqui no título do vídeo, hoje eu vou reagir a fotos minhas de antigamente, fotos de 2006, 2007. E eu não sei quais fotos são, eu pedi pro meu marido, pra ficar mais legal, eu pedi pro meu marido escolher algumas fotos. E aí ele escolheu, então vamos ver quais fotos ele escolheu e aí eu vou reagindo a essas fotos, são seis fotos. Então... Ai, gente, vergonha alheia. Eu vou ficar com o notebook aqui, tá? Porque eu vou ver as fotos por aqui. E a foto vai estar aí na tela pra vocês também, tá bom? Vai aparecer aqui em algum cantinho, vai aparecer a foto. Então vamos lá, né? Eu espero que vocês gostem desse vídeo. Se vocês gostarem, já vai deixando o like, se inscreve aqui no canal. E bora lá pro vídeo. Uh! Bom, então vamos lá. Eu pedi pro meu marido subir as fotos no Drive. E vamos lá. Ele titulou, intitulou a pasta como? O retrato da desgraça. Então, tipo, você vê que já é, né? Coisa boa, não é? Uma coisa bem tenso assim. Então, vamos ver o que que ele preparou aqui. Ele numerou as fotos, então... Eu vou ver na ordem que ele numerou, de um a seis, tá? Então vamos lá. Primeira foto. Gente, primeiro, eu queria dizer que eu era emo naquela época, né, galera? Eu era, tipo, muito emo. Então, assim... Todas as fotos eu vou estar nessa vibes aí, emo e vergonha alheia. Primeiro que eu não sabia me maquiar direito, eu não preenchei minha sobrancelha, eu não passava corretivo, eu passava, tipo, uma base. E Malemar passava base. Na verdade, eu nem lembro o que que eu passava. Se era um corretivo, era um corretivo que não cobria nada. Enfim, eu não contornava meu nariz, meu nariz parecia uma batata. Nessa foto ele tá parecendo uma batata, inclusive. Meu cabelo não tem nada a dizer, né, gente? Muito emo sempre, a franja sempre na minha cara, então... E eu tinha mania de tirar foto, assim, com a mão, assim. Era uma pose meio de emo, sabe? Enfim, né, gente? Ainda bem que todo Pokémon evolui, né, galera? Ainda bem que melhoramos, glória a Deus, porque, olha, triste, viu? Então vamos para a foto número 2. A foto número 2. Bom, vocês podem perceber que o look era bem emo, né? Dá pra ver ali, ó, que eu tava com um cinto de rebite. Calça preta normal e uma blusa quadriculada, porque, né, eu era emo a franja ali também. Percebe-se que eu passava lápis de olho aqui embaixo, coisa que eu não faço mais de jeito nenhum, porque fecha muito meu olho. Unha preta, como sempre, eu tava na casa de uma amiga, eu lembro. E, enfim... Meu Deus! Ele falou que ia separar as piores pro final, então veremos quais são as piores, né? Então, nada demais, mas assim, meu Deus do céu, né, galera? Olha o naipe da pessoa, fora que eu era muito mais magra, né? Então, enfim. Terceira foto, eu estava na casa da mesma amiga minha, que eu tava na foto anterior. Esse rolê, a gente ficou, meu Deus do céu, muito bêbada, muito bêbada na casa dessa minha amiga. Então, tá aí uma foto, claramente, eu era uma adolescente rebelde, né, galera? Porque, né, dedos do meio aí, um dedão ali pra todo mundo, bem revolts. Cabelo de chapinha, como sempre, eu vivia de chapinha, meu cabelo era liso sempre. Hoje em dia, eu já prefiro ele com mais movimento. Então, eu era, tipo, eu não saía de casa sem chapinha, sabe? Não saía mesmo, enfim, né? Inclusive, hoje eu tô com meu cabelo natural. Lavei, secou, dormi, acordei e tá assim. Então, meu Deus do céu nesta foto, velho. Então, próxima foto. Essa, Jesus Cristo, tem poder. Que que isso? Primeiro, meu skate ali de fundo, né? Eu tenho esse skate até hoje, foi o meu primeiro skate, montei com meu pai do zero. E eu tenho um carinho emocional, assim, por ele, sabe? Um apego mesmo. Então, é uma coisa que eu não vou me fazer nunca na vida. Gente, a zona ali, como sempre. Um pôster do Simple Plan, ali na parede. Percebam que tem um pôster do Simple Plan ali. Eu amava, inclusive, escuto até hoje. De vez em quando, assim, dá uma vontade e vou escutar. Tá, agora vamos ao ser, né, gente? Primeiro, que 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 é isso aqui na minha cabeça, velho? Parece uma bandana. É, uma bandana quadriculada. Jesus Cristo, pra que que eu tava com isso na cabeça? Daí ficava essa parte aqui amassada. E o cabelo, tipo... Meu Deus, não. Aí eu tava com uma regata. Parecia ser uma regata. Esse peitão aí que vocês estão vendo, gente, era puro bojo, tá? Era puro sutiã de bojo, gente. Eu sempre fui despeitadinha. Então, hoje em dia, eu já aceito mais. Inclusive, eu tenho mais sutiãs sem bojo do que com bojo. Mas, naquela época, também era uma coisa que eu era muito traumatizada, assim, com o meu corpo. Então, e uma saia rodada, né, preta, plissada. Porque, naquela época, era super na moda usar esse tipo de saia, tá? Então, dá licença que eu tinha uma saia da moda. Mas, não. Obrigada. Eu podia ter subido mais essa saia, deixado ela mais cintura alta. Sem essa barriga aqui aparecendo. Gente, olha como eu era magra. Sério, eu sou magra ainda hoje. Mas, naquela época, eu era muito, muito, muito mais magra. Vocês não têm noção. Era bizarro. Então, vamos à penúltima foto. Meu Deus, que bizarro. Tá. Isso daqui era num shopping. Eu lembro desse dia. Detalhe nas minhas luvinhas listradas, tá? De dedinho. Eu ganhei de aniversário. Inclusive, as fotos desse aniversário, gente, estão, assim, maravilhosas. Hilarios. Eu só não coloquei aqui, porque a maioria era com amigas minhas. E, né? Eu não vou comprometer o resto da galera. Já basta eu, né? Então, enfim. Então, essa luvinha eu tinha ganhado de aniversário. Esse colarzinho com essa cruzinha. Eu tenho essa cruz até hoje, eu acho. Pim, gente. Eu amo ela. Bom, o cabelo nem precisa falar nada, né? Franja grudada na testa. Esse... Mano, o que que era essa maquiagem? Meu Deus do céu. Um delineado que não era um delineado. Era tipo um... Um negócio quadrado. Eu puxava um riscão aqui pra dentro. Sobrancelha. Pra que sobrancelha, né, gente? Não tinha. Eu usava ela como Deus me deu mesmo. E eu achava que tava arrasando. E esse cabelão aí pra trás da orelha. Com a minha orelha gigante. Meu Deus do céu, né, gente? É o retrato da desgraça mesmo, viu? Meu marido arrasou no título da pasta. Porque... Não tem nem o que falar, galera. Não tenho nem como me defender. Ainda bem que hoje em dia estou linda, bela, maravilhosa. Porque naquela época, Jesus Cristo... Meu Deus do céu. Não. Inclusive, nesse dia aqui, eu tava dando um rolê com uma amiga minha e um ex-namorado meu. Tipo, ex de muitos anos atrás. Mas eu namorava naquela época, gente. Corajoso, viu? Não vou falar o nome aqui porque não tem necessidade, mas corajoso. Porque nem eu me namoraria nessa época. Jesus, não. E por último, mas não menos importante, uma foto bem emo, bem... Tumblr, a louca. Só que não. Sim, eu estou dentro de um lixo. Esse lixo aqui ficava do outro lado da rua do shopping. E a gente ficava do outro lado da rua, tipo, bebendo e conversando e causando. E aí eu decidi ficar sentada dentro da lixeira. Por que não? Por que não? A gente poderia sentar no chão, que eu não ligo. Eu adoro sentar no chão, inclusive. Mas dentro do lixo, né? Por que? Porque continua ali com as minhas luvinhas, né? Meu tênis também, percebam. Uma mescla de estampas geométricas, né? Então temos a listra, temos o quadriculado do tênis. Eu amava esse meu quadriculado do tênis. Minhas pontas estavam levemente vermelhas. Aqui, agora que eu vi, a ponta do meu cabelo estava levemente vermelha. Enfim, né, galera? É isso, cara. Isso daqui é um pouquinho só do que tem ainda de muitas e muitas fotos no CD. Que vergonha, Lina. Eu não consigo nem olhar pra vocês neste momento. Porque é Jesus Cristo. Porém, só não fico tão mais na bad. Porque, graças a Deus, eu tô bem diferente do que eu era antes. Mas, né, gente? Tempo. Então, apresento a vocês aí a Nathalie de 2007, 2006. Nesses anos aí. E sim, eu era emo, eu era muito emo, como vocês viram, né? Mas, então, comenta aqui embaixo qual que foi a foto que você achou que foi, assim... A mais o ápice da... Meu Deus do céu, que zoado. Sabe? Vamos me zoar. Eu deixo nesse vídeo. Eu deixo. Não tem problema. Não tem como defender. Não tem mesmo. Então, deixa aqui nos comentários qual que foi a foto que vocês mais gostaram. Se vocês gostaram desse vídeo e querem parte 2 desse vídeo, gente... Deixa muito like aqui. Porque daí, quem sabe, eu posso trazer uma parte 2 aí com outras fotos que eu tenho. Sério, fotos assim... Meu Deus do céu. Épicas. Épicas pra mostrar pra vocês. Se inscreve aqui no canal, caso vocês ainda não sejam inscritos. Sejam muito bem-vindos ou bem-vindas à nossa família linda e maravilhosa. Que só está crescendo cada dia mais. Estamos rumo aos 2 mil inscritos. Então, já vai se inscrevendo aí. E me sigam nas redes sociais. Vou deixar o meu Instagram e o meu Twitter passando aqui na tela pra vocês. Me segue lá, porque quando eu não tô aqui, eu tô lá papiando, stalkeando e conversando com todos vocês. Tá bom? Um big, big beijo. Fique com Deus. E a gente se vê na quarta-feira com mais vídeo novo aqui no canal. Tchau!